Cê tá chorando porque, ontem a noite não teve resposta A escola da vida é difícil passar, eu sei No fim tudo isso é uma prova, onde esforçado vence o talentoso Onde a humildade vence o orgulhoso Não desmerece ninguém, não vai pro ninguém Abraça as ideias do outro, Deus ouve as minhas preces Corre o tempo pra que mais um dia se compete Que perdoe e guarde a vida desses moleque Nós pode tá pesada, a humildade prevalece Mundo é roda gigante, os pequenos é o M13 E alguns amigos meus, que vinha na palma da mão Pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Era só eu e Deus, e alguns amigos meus Que vinha na palma da mão, pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Você tá chorando por quê? Ontem à noite não teve resposta A escola da vida é difícil passar, eu sei No fim tudo isso é uma prova Onde esforçado vence o talentoso Onde a humildade vence o orgulhoso Não desmerece ninguém, não vai pro ninguém Deus ouve as minhas preces Corre o tempo pra que mais um dia se complete Que perdoe e guarde a vida desses moleque Nós pode tá pesada, a humildade prevalece Mundo é roda gigante, os pequenos é o M13 E alguns amigos meus, que vinha na palma da mão Pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Era só eu e Deus, e alguns amigos meus Que vinha na palma da mão Pra incentivar o meu som Um dia chega a minha vez, sem pressa na cautela Um passo de cada vez, um passo de cada vez Aê, DJ Pedro Maestro Um passo de cada vez, um passo de cada vez Amém.